Estamos aqui na presença de Ricardo, ele que foi mediador de um evento que aconteceu aqui na casa onde os padres residem, em Capim Grosso, sobre esse projeto que vem afetando toda a população brasileira, que é a PEG. E o Ricardo foi mediador desse encontro. Ricardo, me fale o que realmente foi tratado nessa reunião. Boa noite, Jorge. Aos amigos que acompanham o Jorge Quixabeira. Bom, hoje foi o que nós chamamos de café com imprensa. É um momento que nós... Café com padre. Café com padre, ou a imprensa de modo geral, né? Foi um momento que o conjunto de entidades que hoje tem debatido a proposta de mim da Constituição, a PEC 24, que agora é a PEC 2455, né? E para a gente discutir a conjuntura do nosso país, quais os sinais para onde essas mudanças vão nos conduzir, sobretudo numa perspectiva de qual que é a tarefa, qual que é o papel da imprensa à frente de todas essas mudanças que têm acontecido. A ideia foi escutar diversos atores da sociedade, conjuntos de identidade, representação da juventude, que hoje participam das ocupações das escolas, e a partir daí traçar metas e traçar estratégias comunitárias. Como é que Jorge Quixabeira, como é que as rádios comunitárias podem contribuir para o processo de formação cidadã, que ajuda a comunidade a compreender esse processo. Lembrando que o que está em jogo hoje, Jorge, no nosso país, é a perda de direitos. Nós temos um projeto, uma proposta de mim da Constituição, que se aprovada, como já foi na Câmara dos Deputados, a população, sobretudo os mais pobres, vão sofrer, vão sofrer muito, vão sofrer com o atendimento à saúde. Não está bom, mas vai ficar muito pior, vão sofrer com o problema de educação, porque o que a PEC está se propondo é congelar os investimentos públicos durante 20 anos em áreas fundamentais. Então, nesse sentido, a nossa compreensão do conjunto das entidades, inclusive dos representantes da imprensa que hoje aqui tiveram, é que essa PEC não é benéfica para a sociedade brasileira. A gente precisa fazer mudança e precisa. Agora, tem áreas que podem ser importantes. Por exemplo, quando a gente defende que seja feita uma auditoria na dívida externa, é porque está se pagando 48% do PIB de toda a riqueza do nosso país para pagamento de dívida externa. Quando a gente defende que seja reduzido o salário do judiciário que foi dado aumento na calada noite de 41%, é onde pode ser cortado gasto? Você não pode cortar gastos de direitos fundamentais à comunidade, mas justificativa de que você precisa julgar a máquina pública. tem que ser julgada, agora que seja julgada, mas de fato tem necessidade. E esse foi o sentimento de todos os que tiveram aqui presente, você também fez presente agradecendo a você, não viu você agradecendo a toda a imprensa, que hoje a gente pudemos debater a proposta de emenda à Constituição, avaliar a conjuntura política do nosso país e dizer que os veículos de comunicação têm uma tarefa importante na formação da opinião. E acho que daqui sairá uma proposta muito significativa e, sobretudo, a consciência de que o Brasil que a gente quer não é esse que está sendo construído e que está sendo tocado pelo governo do Michel Bello. O Brasil que a gente quer é um Brasil que é rico, com natureza e que a sua riqueza é colocada a serviço do seu povo. O objetivo do encontro foi atingido? Na minha opinião, naturalmente vamos ter que fazer uma avaliação do conjunto das entidades, mas, na minha opinião, conseguimos compreender e atender todos os nossos objetivos, tivemos diversas representações aqui, dos veículos de comunicação que convidamos duas rádios, apenas uma nos fez presente, e outra maioria, website, blogs, portais, rádios comunitários, todos tiveram presente, foi muito, muito, muito bom. A representação do conjunto das entidades, desde sindicatos, de jovens, de associações, de igrejas, também tivemos representação. Então, isso, para nós, é uma sinalização muito clara, que essas figuras que hoje fizeram que eu te apresento, compreenderam a nossa mensagem e que, sobretudo, formaram a lei da lei que já tinha uma outra consciência do que é a proposta de mim da Constituição e do projeto que está em fundo do nosso país, do atual governo. E, para o dia 11, quando pretende-se parar o Brasil em uma greve, é que todos os trabalhadores deverão aderir. Vocês já estão preparados para coordenar essa ação aqui em Cato Grosso? Bom, uma da proposta dessa articulação é que, dia 11, a gente faça uma mobilização de rua. A mobilização de rua, ela tem um caráter, além de fazer a denúncia do que tem acontecido o país com desmante do serviço para o nosso país, ela também tem um caráter educativo de comunicar à população, de dialogar com a sociedade, dialogar com o comércio, aquilo que teria acontecido. Dia 11, nós estamos programando uma grande passeada aqui na cidade, quero aproveitar o seu canal aqui pela importância que tem, convidar a população de modo geral, todos se sintam convidados, todos sintam parte desse processo, para que juntos possamos dialogar, apresentar aquilo que nós estamos compreendendo, que é a PEC da nossa chamada PEC das maldades, PEC de perda de direitos para a sociedade, e juntos com os milhões de brasileiros que irão sair da rua, esperamos formar um grande movimento, que se não marrem essa PEC, é o que nós esperamos marrar essa PEC, que o governo discuta um outro modelo de projeto, mas que a gente possa chamar a atenção da sociedade sobre o que é, que se efetivamente se esconde por trás dos endereços das políticas que se propõem no nosso país. Ok Ricardo, fique à vontade para acrescentar o que você desejar. Agradeço a você, aos demais profissionais da área de comunicação, a todas as entidades que aqui, em nome dos padres, que a Tuneira, a gente nesse café com a empresa hoje, fizeram um presente, e animar a turma que o momento é difícil, mas o momento tem saída. E a saída é o que? Para nós é a luta, para nós é a luta, é o debate que nós estamos fazendo com a sociedade, é informando a sociedade, e também fazemos o mesmo período de rua quando necessário, que é o caso do Jean, muito obrigado Jorge. Falou meu líder, Jorge Guilhermeira, diretamente aqui da casa do Jean do Líderes.